Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Eu me encontrei aqui no Modo Centro Santa Cruz, certo? Eu estou aqui no setor branco, gente. Eu vim até aqui a Ju, Júlia Veste, a que eu sempre mostro eles no canal. E eles estão com uma incrível coleção, com muitas novidades aqui pra vocês. Então vamos conferir, né? Ficar comigo até o finalzinho do vídeo. Tinha muitas amigas me pedindo pra me mostrar longos. E aqui com a Ju, Júlia Veste, você vai encontrar longos, certo? Tanto nos tamanhos normais, né? Nos tamanhos menores, como também nos tamanhos plus size, certo, gente? Então vamos conferir e ficar comigo até aqui o finalzinho do vídeo. Olha só, gente. Vamos iniciando aqui mostrando pra vocês, né? Esses longos aqui que estão muito lindos. É novidade aqui, certo? Aqui são bem tendentes esses estampados longos, custando apenas R$ 22,00, gente. R$ 22,00. Veste a numeração do 36 até a numeração 40. Eles têm vestidos, têm os macacão, têm conjuntos. Todos eles aqui ficam no valor de R$ 22,00, gente. Muito bom o precinho. A malha é uma malha muito boa aqui, que ele é um suplex, certo? Suplex é uma malha muito boa, que estica bastante, não fica transparente. Olha só esse modelinho aqui, ó. Que lindo. Que arraso, gente. Vocês vão levar custando apenas R$ 22,00. Qualquer modelinho desses. Esses aqui são novidades na loja. Lembrando que cada modelinho, ele tem imensa variedade aqui em estampa, certo? Sempre aqui eles estão com novidades toda semana, né, de cores e estampas aí para o cliente. E está com muitas novidades também em modelo. Olha só isso. Que lindo esse modelinho também, olha. Um arraso, né, gente? Muito bom o preço, custando apenas R$ 22,00. Mas também ele tem um tamanho plus size. Para quem procura o plus size no longa, que vocês também vão encontrar. Olha isso. Que lindo esse modelinho do plus size, gente. Apenas R$ 27,00 esses vestidos longos no plus size. A mercadoria dele, ó, bem feitinha, bem costurada, bem trabalhada. Com um capricho total, né? Vários modelinho aqui. Já dá até para um modo evangélico. Olha que lindo esse com a manguinha, bem comportado. Mas também tem um regate, né? Para quem prefere também um regatinho. Ele também tem, ó. Forrado essa parte aqui de cima. Não fica transparente, certo? Muito lindo. Aqui já tem muitas amigas e amigos que compram a Caju Júlia Veste. E vocês que ainda não conhecia aqui, né, esse fabricante. Aqui vocês vão adquirir esses lindos vestidos custando apenas R$ 22,00 no longo. Num tamanho plus size, certo, gente? Que eles vestem até a numeração 48, certo? O tamanho plus. Mas também ele tem um plus size com um tamanho aqui já abaixo do joelho. Olha só, gente. Abaixo do joelho ele fica de apenas... Fica de apenas R$ 22,00 esse modelinho aqui plus size, gente. Olha que lindo esse com manguinha. Ele fica abaixo do joelho. E tem aqui um barrado, embabado. Muito lindo. Também um suplex. Olha só, essa manguinha fica com a amarraçãozinha na manga que dá um lacinho. Dá toda a diferença. Já dá um modo evangélico. Muito lindo ele. Fica de R$ 22,00 esse modelinho. Esse outro modelinho também fica de R$ 22,00. Isso aqui já é uma manguinha 3,4. Mas é uma manguinha flare. Que lindo ele. E fica de apenas R$ 22,00 também, gente. E veste até a numeração 48. Olha que maravilha. Muito bom. Lembrando a vocês que cada modelinho ele tem várias estampas. Tem várias estampas e vai mostrar no cartálogo aí pra vocês, certo? Vamos conferir que tem mais novidades aqui pra vocês. Ele também, gente, tem esses outros modelinhos aqui, ó. Que lindo. Esse aqui já são os macacão, panta curta. Muito lindo eles. Tem ele com listra. Que dá toda a diferença. E tem esse modelinho aqui na alça com argola. Muito lindo eles. Olham isso, gente. Que showzinho. Tem esse outro modelinho aqui. Esse aqui são os tamão plus, certo? E fica de apenas R$ 27,00. Que é o tamão plus size. Deixo até um R$ 48,00, certo? Também na malha suplexe. E esse daqui fica de R$ 27,00. Olha isso. Que lindo ele. Esse aqui fica com um botãozinho, ó. Que percorre toda a frente. Muito lindo eles. Um arraso, hein, gente? Muito lindo mesmo. Vale a pena vocês entrarem em contato com ele. Adquirir. Porque com certeza aí na sua cidade vocês vão vender bastante, certo? E vai ser recorde de venda aí na sua cidade. Muito boa a mercadoria dele. Lembrando a vocês que ele envia através de excursões e transportadoras, certo? No momento ainda ele não tá fazendo correio. Só excursão e transportadoras. Vou deixar aqui o zap de venda. Vou deixar também o endereço do box pra quem tá vindo aqui. Vem fazer uma visita também no presencial, tá ok? Olha só, gente. E aqui tá o cartãozinho da Jujula Veste, certo? Pedido mínimo é 15 peças. Entrega em excursões e transportadoras. Zap pra contato 819-9241-7955, certo? Seto Branca aqui do Modo 100 Santa Cruz. Com venda presenciais na rua H, box 102-104, certo? E sigam também lá no Instagram, gente. Que é arroba Jujula Veste. E aqui vocês vão acompanhar ele. E sempre vai estar por dentro das novidades. Toda semana aqui tem novidades pra vocês, tá bom? Então não percam mais tempo. Entre em contato com ele. Garantado de vocês. Aqui a gente sempre mostra no canal. Confiável. Entrega a mercadoria toda, toda certinha. Então é isso aí, gente. Estão esperando mais um quê? Entre em contato com a loja. Já adquira a de vocês pra colocar aí na sua loja, certo? Mercadoria boa, barata. Sai muito rápido. Eles vão percam mais tempo. Corre já e faça suas compras. Eles estão aguardando aqui a sua ligação. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, certo? Até o próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativando o sininho pra não estar perdendo nenhum vídeo. Aqui sempre estou trazendo novidades diretamente dos fabricantes aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, aqui em Pernambuco Geral. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.